Música Muito bom dia. Estamos iniciando então a nossa audiência pública, comissão especial que trata do projeto de emenda à Lei Orçamentária 89.74, barra 2019. Presença do vereador, relator da comissão Adelar Vargas, imprensa, demais assessores, nossa secretária Patrícia. Conforme edital publicado no Jornal de Ar de Santa Maria, no dia 20 de novembro, a presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo à solicitação da comissão especial, constituída para analisar o projeto de emenda à Lei Orgânica número 89.74, barra 2019, convido os santamarienses, cidadãos e entidades representativas, para participarem da audiência pública, com a finalidade de debater o referido projeto de autoria do Poder Legislativo, o qual altera a redação das alíneas B e C do inciso I e das alíneas A e B do inciso II do parágrafo VI do artigo 115 da Lei Orgânica do município de Santa Maria, os quais tratam sobre alterações de prazos para a tramitação dos projetos de LDO e LOA no Poder Legislativo, a ser realizado no dia 28 de novembro de 2019, quinta-feira, às 11 horas, no plenarinho da Câmara de Vereadores, localizado na Rua Vale Machado, número 1415. Portanto, hoje, neste momento, então, estamos aí abrindo a nossa audiência pública. Vereador, relator, inicialmente, sua manifestação. Bom dia a todos, bom dia, vereador Wanderlei, funcionários desta casa, TV Câmara, demais Patrícia e demais, e o povo que está nos assistindo. Essa audiência pública vem ao nosso projeto de lei que altera as alíneas B e C do inciso tal da lei orgânica, que é da LDO e da LOA, Wanderlei. Isso é muito importante, porque o ano que vem nós vamos fazer mais emendas, que também está a questão das emendas em positiva. E essa reunião aqui, essa audiência pública, é para nós debatermos essas mudanças, então, onde altera a redação das alíneas e desse projeto de lei, que é importante para a cidade, porque faz um trabalho que move com as pessoas, move com o orçamento do município, e, com certeza, nós queremos o melhor para a nossa cidade de Santa Maria. Também foram convidados o prefeito municipal de Santa Maria, a Secretaria de Finanças e de Gestão, a Câmara de Vereadores, demais vereadores, e a imprensa local. Então, nós temos o projeto original e as alterações propostas na última reunião. As diretrizes... Projeto de emenda à LO 89-74-2019, original. Como é hoje? As diretrizes orçamentárias, com entrada até o dia 1º de agosto e devolução até o dia 30 de setembro do mesmo ano. O orçamento anual, com entrada até o dia 15 de outubro e devolução até o dia 15 de dezembro do mesmo ano. Na última reunião, foram, então, propostas uma nova alteração nas datas, que passaria ou passa a ser, sendo aceita essa modificação e aprovada em primeira e segunda votação, a LDO. As diretrizes orçamentárias, com entrada até o dia 1º de agosto e devolução até o dia 30 de setembro do mesmo ano. Fica, então, as diretrizes orçamentárias, com entrada até o dia 30 de abril e devolução até o dia 15 de julho de cada ano. A lei orçamentária. O orçamento anual, com entrada até o dia 25 de outubro e devolução até o dia 23 de dezembro do mesmo ano. São essas, então, as alterações das datas propostas na última reunião da comissão. A palavra está à disposição. Alguma sugestão de... Alguma outra proposição? Não havendo... Antes de encerrar a nossa audiência, nós salientamos que estão abertas para para emendas até o dia 6 de dezembro. Então, até a próxima sexta-feira da semana seguinte. Até as 13 horas e 30 minutos aqui na Câmara de Vereadores. Se houver, então, alguma outra proposta, alguma... alguma ideia aí de mais alguma alteração. Vereador Adelardo, alguma manifestação final? Vereador Vanderlei, é muito importante salientar para a comunidade que possam fazer mais algumas emendas. A gente está aqui para acolher, né, vereador? Então, é importante a comunidade de Santa Mariense participar e ver a fundo o trabalho dos vereadores que mexem também na questão da lei orgânica, que é a questão da LDO e também da LOA para o ano de 2020. Então, muito obrigado pelo trabalho que nós estamos realizando aqui, principalmente para o senhor vereador Vanderlei, que essa comissão vai ser muito importante para destinar e também para o futuro da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado. Na verdade, o que nós queremos esclarecer é que essa modificação de datas, ela é em decorrência do aumento do trabalho, em virtude das emendas impositivas, e a nossa comissão de orçamento e finanças fica sobrecarregada. Portanto, uma ampliação nas datas aí para que sejam, então, melhor analisadas essas emendas e o trabalho seja desenvolvido da melhor maneira possível. Então, agradecemos a presença de todos e damos por encerrado a nossa audiência pública de hoje. Muito obrigado. 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 Obrigado.